Oh! Não é possível! Mas que prazer! Mas há quanto tempo eu não te vejo, garanha! É você, Robin! Claro que sou eu! Um abraço! Se você não fala, eu nem te conhecia, Robin! Puxa vida! Quanto tempo, hein? Mas me diga uma coisa, o que você tá fazendo aqui por essas flagas? Ah, rapaz, tô nervoso! É, nervoso? Tô super nervoso! O que aconteceu? Você conhece a namorada do super-homem? Ah, Mirelene! Ah, Mirelene! Você conhece? Ela é repórter, não é? Puxa! Puxa! É isso que eu queria te dizer! Acontece que ela quer fazer uma reportagem comigo Pra saber como é que é o Homem-Aranha Como é que ele vive, como é a família do Homem-Aranha E eu disse pra ela, eu não tenho família, eu sou solteiro! Ela falou, ótimo! Vou fazer uma reportagem com homem solteiro! Eu falei, a gente podia fazer essa reportagem Mas podia aproveitar em um cinema Que tá repetindo um filme muito bom, O Vento Levou! Ela falou, ah, O Vento Levou! Eu falei, é um filme novo que tá repetindo aí, né? Ela topou! Eu falei, depois a gente vai um jantarzinho Ela topou! Então eu tô contente! Depois vai o jantar! Jantar, cinema, já pensou? Estou passando o super-homem pra trás! É, muito bem! Foi até bom você me lembrar disso! Sabe o que é? Você lembra que há um ano atrás Você que tá me devendo 5 mil cruzeiros? Aqueles 5 mil cruzeiros que você me pediu pra reformar a sua teia Que tava cheia de buraco! Pois é, mas acontece? Eu estou duro e eu tô precisando de dinheiro Quem sabe que você pode me pagar agora? Não, mas eu também tô sem dinheiro, né, Robin? Sem quê? Tô sem grana! O quê? Vai pro cinema e vai jantar e sem dinheiro? Não, mãe, o dinheiro não é meu É ela que vai pagar! Não é ela que vai pagar! É por conta do jornal! Ah! Ela tá trabalhando, então o jornal paga tudo! Eu tô sem grana! Não é ela que vai pagar não! Quem vai pagar é você que vai me pagar! Mas eu não tenho dinheiro! Eu fui no banco pedir uma grana, tá tudo fechado! Não quero saber! Um ano! Um ano que você esqueceu! Vai me pagar agora que você me paga isso! Não tem jeito, Robin! Tem jeito sim! Você não vem me enfrentar não que eu sou super-herói igual a você! Ah é? E sou maior do que você! Viu, Robin? Tamanho não é documento não! O que você tá pensando? É documento sim! Ah é? Tá pensando que eu tenho medo! Ai não faz isso! Ai não faz isso! Joga só isso! Tira isso pra lá! Joga só isso! Ai não faz! Não faz! Não faz! Dá uma voltinha! Não, não, não! Dá uma voltinha! Você não vai pagar não! Então dá uma voltinha! Dá uma voltinha! Deixa ver! Tá meio corrida, mas serve! Vai pra trás da moita! O quê? Vai pra trás da moita! Não! Essa não! Não, pera, pera aí Robin! Não faz isso! Vai! Eu tô esperando a Miriam! Vai pra trás da moita! A gente vai no cinema! Não tenho nada frequente! Vai me pagar! Pera aí! Calma! Calma, por favor! Tira! Tira! Tira, Robin! Vai me pagar com essa moita! Eu tô nervoso, Robin! Não quero saber! Vai! Vamos ou não vamos? O que que você quer? Vai tirando! Tira logo! Tira a máscara! Mas todo mundo vai me conhecer! Não tem nada! Eu te conheço! Não importa! Eu de máscara eles já não estão respeitando! Mas sem máscara é que não vão respeitar mesmo! Manda pra cá! Manda pra cá! Ah, meu Deus! Herói desmoralizado! É, caminho é fluida, mas... Robin! Deve dar! Deve dar! Sua roupa deve dar mais ou menos 4 mil e pouco! Robin! A Miriam chega aqui e não vai saber que sou eu sem máscara! Tira a roupa! Das luvas! Tira logo! Tira logo! Vai mais roupa! Pra que que você quer roupa, Robin? Eu quero tudo! Toma! 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 Pronto! Então vai embora! Vai! Vai embora! Eu tenho que entender isso aqui! Pode ganhar uma roupa! Robin! Tira a roupa! Assim não dá, né Robin? Tira a roupa! Tira a capa e tudo! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Vai tirando! Pronto! Toma! Meu calção! Eu vou ficar sem calção! Eu tô ridículo aqui atrás! Tira a capa! Tira a capa! Olha aí! Olha aí! A bota! A bota! Foi crescendo a vovó, Robin! A outra bota! Pera aí! Que que a minha vó vai dizer? Eu cheguei sem as botas dela lá! Xarape! O resto da roupa! O resto... Não dá pra tirar, Robin! Tire! Não dá, rapaz! Então dá uma mãozinha aqui! Vem cá! Dá uma mãozinha! Mas vira isso pra lá! Vamos lá! Calma, rapaz! Calma, Robin! Cadê o que eu cheguei? Tem negócio aí! Abaixa! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Não faz isso! Não abaixa muito que entra um ventinho aí! Vira logo! Pera aí, pera aí! Vira logo! Pera aí! Calma! Ai, meu Deus do céu! A bovó que me fez essa roupa toda no caminho! Ai, meu Deus do céu! Ai! Hum! Pronto! Ô, Robin! Não dá pra quebrar o galho, deixar só essa malhazinha, não! Não! Nada disso tudo! Me dê tudo! Ai, meu Deus do céu! Como é que eu vou, avô? Como é que eu vou falar com a Miriam vestido de Simimu aqui? Você se vire! Você se vire por aí! Toma também! Ceguloso! Podia deixar alguma coisa pra mim! Isso aqui ainda não dá pra pagar sua dívida! Tá legal! E os juros e a correção monetária! Ah, gostado! Pode amargar, hein! Tá bom! Tá bom! Tá bom, tá bom! Tchau! Não, vem cá! O quê? Será que é pra valer mesmo? Leva tudo, pô! O quê? Pra valer! Cueca samba canção! Desgraça, pô! Que é bobagem! Toma, meu filho! Isso aqui é de brinquedo pra você! Pra valer!